Para a brisa quebrado, pneus carecas, péssima estrutura, lotação total. Todo dia a situação é essa para poder pegar um coletivo? Com certeza. E depois de toda esta problemática, vem o pior, ônibus quebrado em pleno horário de pico. Mesmo com todos estes problemas, os usuários estão pagando 30 centavos a mais de tarifa para usar o transporte coletivo. Eu acho que é um absurdo, mas nós não temos nada, porque a gente vê a mesma situação como sempre. Foi determinado pela justiça em junho deste ano, após 16 dias de greve dos rodoviários, que a tarifa de ônibus deveria ser reajustada em apenas 6,37%. Mas ela acabou superando o dobro do índice de inflação, chegando a 14,2% e 23%. Além do reajuste ter sido superior da determinação, a Prefeitura de São Luís não atendeu uma exigência da justiça, que exigia melhorias no transporte coletivo, no que diz respeito à qualidade do serviço público prestado. Por esta razão, o Ministério Público determinou que a Prefeitura adote novos índices de reajuste. Até o momento, ninguém quis se manifestar sobre o assunto. Mas se a regra fosse realmente atendida, valeria a pena pagar 30 centavos a mais? Se isso tivesse resultado, com certeza a gente sim pagaria, sem problema nenhum, entendeu?